Só deu problema A mina chegou gigante e eu dos esquema O moleque apaixonado e ela toda plena Ele queria um amor e ela só tinha pena Enquanto ele dormia, mal ele sabia Lá no pé da areia, outro chama de sereia Essa menina é solta, essa menina solta Enquanto ele dormia, mal ele sabia Lá na casa dela, ela sentava e escolhia Quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Essa clarema tava quente, ela toda pia Falando que ia pra festa que ele ia Mesmo levando a perdida ele não desistia Caraca meu irmão Apegado dos momentos que tiveram o dia Sem entender na situação que ele se metia Todos entenderam o game que ela fazia Vai menina enquanto ele dormia Não, ele sabia que lá no pé da areia Outro chão é de sereia Essa menina é solta Essa menina é solta Quando ele dormia, não, ele sabia Que lá na casa dela ela sentava e escolhia Quem ela queria Essa menina é solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina é solta Essa menina é solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina é solta 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 Ele vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina é solta Essa menina é solta Essa menina é solta